A produção falou assim, prepara seu coração. Só que eles sorriram, ô Nike. Ela falou, ai, quando prepara o coração com a cara fechada, eu falo, é tragédia. Fala, prepara seu coração, estampara o sorriso. A gente começa... Aplausos para a primeira matéria do Balan Geral hoje. Você sabe o que que é? Ah, como é que eu estou batendo? Vai bater palma então. Ah, o Panterinha já colocou lá. O Panterinha, ele não deixa eu brincar com o pessoal não. Eu estou fazendo um mistério aqui, ele solta a frase lá. Agora, Jaquiel, acabou com a graça do negócio, a gente começa o BG com a notícia boa. A pergunta é, você lembra do caso que mostramos aqui no BG na última sexta sobre a professora? Aí, ó, a professora que teve a moto queimada por um estudante na porta de uma escola na cidade de Salto da Divisa, no Vale de Equitinhonha? Até eu tinha uma dúvida com o Fantoni se ele realmente era estudante da escola ou não. Acho que o Fantoni comentou que ele não era estudante não. Ele ficou insatisfeito lá, né? É, satisfeito com alguma coisa, furioso e tacou fogo. O Fantoni pode até confirmar isso pra gente, se ele era aluno ou não. É, mas acho que ele falou alguma coisa nesse sentido. O fato aí é que a moto pegou fogo lá. Lembra que eu comentei aqui, Lamonina? Falei, ó, aí, professor ganha mal. Ainda é desrespeitado. Fogo na moto. Pois é, aí, ó, a notícia boa é qual? Se eu tô mostrando a moto queimada. Isso não é notícia boa, não, é? Isso aí nós estamos fazendo o que o jornalismo fala. Suitar. É relembrar o caso. Agora vem a notícia boa. A profissional da educação. Ah, ela aí. Ganhou uma moto. Quem é esse do lado dela? Você sabe quem é, Lamonina? Você lembra dele? Sabe, não? Professor Matheus, moço. Vice-governador do estado de Minas. Ah, aí, ó, ele ganhou uma moto nova, Fifi. Olha lá, parado. Ó, o veículo foi entregue pelo vice-governador do estado, que também é professor. Olha que legal. Olha que legal. O professor Matheus Simões, que é do Partido Novo. Não, eu contei quase tudo. Mas deixa... Ah, a emoção é sensacional pra começar o balanço geral aqui. Já que é um dia de lembrança, quinta-feira é dia do TBT. Vamos lembrar de coisa boa, Fantoni. Bom dia pra você, meu irmão. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde. Vou adiantar o boa noite também, que a notícia tá boa, que a gente fica feliz. Nicomédias, a professora que teve essa motocicleta destruída por fogo, provocado por um aluno que veio transferido de outro estado, de outra cidade, para a cidade de Salta de Visa. Ele ficou inconformado com a demora na tramitação do processo de transferência dele. E segundo informações que me foram passadas pela polícia, aleatoriamente, ele pegou um galão de combustível, jogou na primeira moto, no primeiro veículo que achou pela frente, e atiou fogo. E foi justamente dessa professora. E o professor Matheus Simões, vice-governador do Partido Novo, entregou a moto nova pra ela, Nicomédias. Vamos acompanhar. Me deu vontade de desistir, eu tava pensando em desistir, né? Gente, eu não consigo tirar seu trauma, mas eu queria trazer pra você, pelo menos a substituição da sua Ronda Bispa, que você nunca perca a alegria de dar aula. Como assim? Meu Deus do céu! Entregue! Oh, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Da aula é muito importante pros meninos, viu? Oh, Matheus, olha, eu não tenho nem palavras. Deus coloca anjos na vida da gente, sabe? Você tá fazendo isso aqui, pra mim, é... Eu não esperava. Como eu sou professor, eu fico pensando, toda vez que acontece alguma coisa que eu acho que pode desanimar o professor da aula, eu fico preocupado. Eu tava desanimada. Mas, assim, eu... O que que eu posso dizer? Só que você não vai desistir de dar aula, é só isso. O Necomédia está aí resgatado o poder dessa educadora, de poder trabalhar, executar as suas atividades e educar. É muito importante para essa profissional, para toda a escola, para toda a comunidade, esse presente que ela recebeu, Necomédia. Sensacional, Fão Antônio. Sensacional. Eu dizia aqui nos comentários, por ocasião de quando você trouxe essa reportagem, você vai se lembrar disso? Eu falei, porque... Eu fico emocionado, rapaz, porque a minha família é cheia de professores, velho. A minha esposa é professora, inclusive a diretora de... Está como diretora de escola. A minha cunhada, irmã, a irmã da minha esposa, naturalmente, é professora. A minha irmã, que além de enfermeira, é professora. Sabe, e aí, Fão Antônio, a gente sabe da luta dessa turma, né, rapaz? A gente sabe da luta. A gente convive, a gente sabe que já não bastava o salário mínimo ser tão cheio de carga tributária, de adicionais para as empresas, e a gente tem um salário mínimo tão baixo no nosso país, a gente ganha mal no país. Mas o professor, que exerce uma missão tão nobre, que é a missão do saber, de começar os primeiros polimentos na mente da gente, né, através do incentivo à leitura, o incentivo à escrita, o incentivo à interpretação de texto, à interação, a viver em contato com outras pessoas, a fazer interlocuções, né, a aprender a dialogar. Tudo começa na escola. O Fantônio está aqui dando show de reportagem, porque um dia ele passou no banco da escola. Foi no banco da escola que ele recebeu lá os primeiros ajustes, apertos, né, os primeiros incentivos, e por isso que ele está brilhando aqui. Me emociona, Fantônio, ver essa imagem. Eu estou bastante impactado, né, e quero aqui parabenizar, juntamente com o Fantônio, parabenizar a iniciativa do professor Matheus, vice-governador do Estado de Minas, que, de certo modo, Fantônio, Fantônio fez um ato voluntário, porque quantas vezes a gente mostrou situações aqui e a gente não vê nenhuma pessoa tomar nenhuma iniciativa nesse sentido. O que marcou, talvez, é que é uma professora, e ele é professor também. Hoje ele está vice-governador do Estado, sei lá como que vai ser o desdobramento, pode ser que ele seja até o próximo governador de Minas, a gente não sabe disso, mas ele esteve professor um dia. É, hoje ele está governador, então ele se sensibilizou com essa história. É isso que é o legal. E eu fiz o apelo aqui, né, Fantônio? Tomara que alguém possa ajudá-la. Falei, rapidinho, junta todo mundo e compra motocicleta. Nem precisou do nosso Pix, hein, Fantônio? Uai, o vice-governador, o Pix dele é mais pesado, hein? O homem chegou com o Pix dele lá, ó, toma aqui a moto. Ei, Fantônio, não fica com inveja da professora, não, Fantônio. Daqui a pouco vem você me contar que seu carro está com a roda quebrada. O vice-governador vim te dar um carro novo aqui. Não faz isso comigo, não, Fantônio. Fantônio, forte abraço pra você, tá, meu amigo? Um beijo no coração de Vitor Cui. Ah, legal demais essa imagem. Legal demais. Ah, coloca de novo aí a conversa dele aí, meu diretor. Coloca de novo aí, deixa o pessoal de casa ver. Você que está chegando agora, nós estamos contando da professora que teve a moto, que foi destruída, né, pô, alguém tacou fogo lá. O vice-governador veio até a cidade e deu pra ela de presente uma motocicleta nova, entregou a chave. É emocionante isso. Meu diretor, coloca aí pra turma de casa ver, meu diretor. Me deu vontade de... Eu estava pensando em desistir, né? Gente, eu não consigo tirar seu trauma, mas eu queria trazer pra você pelo menos a substituição da sua Ronda Bispa que você nunca perca a alegria de dar aula. Como assim? Meu Deus do céu! Entregue! Oh, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Dar aula é muito importante pros meninos, viu? Ô, Matheus, olha... Eu não tenho nem palavras. Deus coloca anjos na vida da gente, sabe? Você está fazendo isso aqui, pra mim, é... Eu não esperava. Como eu sou professor, eu fico pensando... Toda vez que acontece alguma coisa que eu acho que pode desanimar o professor da aula, eu fico preocupado. Eu estava desanimada. Mas, assim, eu... O que é que eu posso dizer? Só que você não vai desistir da aula. É só isso. Aplausos pra ela, hein? Aí sim, ganhou a moto. Gostei! Segura isso aí, viu, diretor? Porque na hora que eu senti no coração aqui de mostrar de novo, eu quero mostrar. Inclusive, um recado... Parabéns, né? O vice-governador... Bate palma pro vice-governador aí. Vice-governador? Vocês vão bater palma? Nossa, meu Deus! Imagina se sou eu que estou dando as coisas pra pessoa. Aplausos, rapaz! Todo mundo! Ah, tá bom, chega. Chega, senão é tipo puxa-saco. Pode parar. Já foi, já deu uma pá. Agora, já que o vice-governador... Vou falar pra ele que vocês estragaram meu sapato aqui também. Hã? Ah, você foi mexer no meu sapato? Eu arranho o meu sapato. Ô, governador! É, o vice-governador, né? Professor Matheus, beijo no coração dele de toda a equipe. Obrigado, viu, Buqueque Júnior? É, o Buqueque Júnior conseguiu o material pra gente mostrar. Tô feliz, tô feliz. Tchau, tchau, tchau.